Este lindo suporte de velas que eu mostrei aqui, olha, vocês vão descobrir agora do que é feito. Será que você sabe do que é feito? Ah, nós vamos descobrir agora e quem vai nos mostrar é a artesã Silmara Filippini. Bom dia pra você. Bom dia, Rogério. Seja bem-vinda de volta aqui ao nosso programa. Então vamos revelar pro Brasil o que que é? Vamos revelar. Lata de atum, gente. Uma lata de atum. Que bacana, hein? Mas como é que você fez pra tirar essa rebarba de cima? Porque agora não tem mais aquele negócio de abrir na... Tem aquele abridor que você coloca o dedo e puxa. Puxa. Então, aquele abridor, Rogério, ele também deixa um corte. Até mais afiado do que o próprio abridor. Aqui eu tenho um abridor, que é um abridor importado, que você coloca e você vai virando o abridor e ele tira todinho o lacre da lata. Ah, daí fica mais seguro, né? Aí ele fica assim, ó, lisinho. Você pode passar a mão, que não tem nada. Ele fica totalmente liso. E aqui não foi pintado por dentro, tá? A lata está... Só por fora que você passou um primer, é isso? Isso. Aí eu vou passar... Eu passei o primer por fora pra poder começar a fazer a técnica. Olha, essa técnica, ela é toda com reaproveitamento de materiais, né? Porque aqui a gente tem a lata de atum, que, por sinal, eu adoro. A gente tem também as embalagens de shampoo. Sim. Que é o que a gente vai fazer aí o efeito do mosaico. Isso. Ó, aqui, Rogério, eu vou passar um primer, tá? Na lata. Eu vou pintar a lata toda com primer pra dar aderência, tá? Certo. Depois que eu pintei, deixei secar bonitinho lá, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a matéria-prima. Tá. A matéria-prima é o plástico. O shampoo. Tá? Mais um shampoo. Toda vez que você vem aqui, você traz um shampoo diferente. Da onde você arruma tanto shampoo? A vizinhança inteira me ajuda. Sério? Nossa, tem cada cor de shampoo, né? Engraçado. É, ó, aqui também é um outro shampoo. De outra cor. Olha só. Todas as cores, Rogério, são cores leitosas, pra que não fique transparente e apareça o fundo da embalagem. Perfeito. Então aqui eu só vou ensinar como que corta, ó. A gente pega e faz um picote aqui. É fácil, tá vendo, ó? Ele não é difícil de cortar. E é legal que a gente faz uma reflexão do tanto de lixo que a gente produz. Sim, muito. Impressionante. Aí você vai cortar aqui, ó. Tá vendo? Você tira uma... Por isso, gente, o óbvio é fazer a separação. O mínimo, né? É. Fazer a separação de orgânico com o reciclar. Se você passa uma água certinha, você já manda pro reciclar de uma maneira mais certa, né, Rogério? Sim, consciente. Porque daí não tem sujeira, a pessoa que vai reciclar também consegue trabalhar. Ó, aqui eu cortei uma tira, aí eu venho com a tesoura e vou fazer picotes. Depois eu tiro uma tirinha mais fina e depois eu venho nesse sentido e eu corto, ó. E eu faço com isso os pedacinhos pra usar, tá? Aqui no caso seriam as pastilhinhas que nós vamos usar. Segura um pouquinho aí. Essas são as pastilhas, então. Nós vamos fazer o mosaico. Isso. No caso da nossa peça de hoje, certo? Eu vou usar o vermelho, eu já trouxe ele cortado, ó. Isso que é no clima de Natal, né? Isso. Vamos passar pra cá esse daqui, ó, só pra liberar a imagem. Deixa eu passar pra cá pra ele ver? Isso. Ó, aqui eu trouxe um vermelho já cortado, tá? Vou colocar aqui na mesa pra ficar mais fácil. Você vai usar a tesoura? Vou. E aí aqui eu trouxe um pedacinho de dourado, que são as duas cores que nós vamos usar. Tá vendo? Também é uma embalagem. Olha que lindo, mostra aí. É shampoo isso aí também? Shampoo também. É uma embalagem de shampoo, só que isso aqui eu tinha um pedaço pequeno, eu trouxe só um pedacinho pra vocês verem. Ó, mesma coisa. Eu vou cortar aqui. Eu vou começar a reparar mais no mercado, naquela parte de shampoos. Você vai ver muitas cores, Rogério, muitas. Tanto shampoo quanto produto de limpeza também. Ah, produto de limpeza também é colorido, né? Sim, ó, Rogério, e aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar cola, vou depositar a cola. Cola branca? Cola branca extra PVA, tá? Eu deposito a cola. É gostoso cortar, viu, gente? Eu fico cortando quando a Silmara vem aqui. Então agora você vai colocar a mão na massa aqui então, Rogério. Vamos? Vai, vamos fazer aqui, ó. Ó, aí eu vou colocar o dourado. Ó. Esse é o Mosaico Ecológico Brasil. Digam o que vocês estão achando lá no nosso Instagram, arroba faça-você-mesa-tv. Quer colocar? Vamos colocar. Ó, eu passei a cola, vai molhar o pincel e aí você vai encostar na peça e aplicar ela aqui. Que aqui no caso você falou que é um pincel, mas é um palito churrasco. Isso, quer dizer, eu passei com o pincel, mas eu aplico com o palito. Você é canhoto, né? Ah, tá. Vamos ver. E fica desinforme assim mesmo, né? Isso, você vai colocando um do lado do outro e deixando um espacinho entre eles. Viu como é fácil? Você vai colocando de um a um. Gente, isso aqui é um exercício da paciência. E aí vai ficar assim, ó. Exatamente. Envolve a paciência, gente. Sério mesmo. Gostoso de fazer. Tem gente que fala, ah, eu não tenho paciência. Faz mosaico. Mas o artesanato, ele é justamente pra quem não tem paciência. Pra poder adquirir a paciência. Porque você adquire a paciência, você desenvolve a paciência, ela é desenvolvida. Certo? Já fez tudo, você já trouxe um adiantado? Já. Vamos ver. Tá passando tempo, é isso? Vamos passar aqui, ó. Depois que eu passo, Rogério... Pera aí, segura aí. Mostra lá pro Tavares, ó. Ó, aqui tá todinha pronta, tá? Olha que lindo! Todinha pronta já. Ali o Rogério tá fazendo, vai ficar nesse passo. Depois que tá assim... Eu vou... Pra eu chegar nesse passo, acho que vai chegar 2022, eu não tenho. Ah, mas não vai. Aqui, Rogério, eu fiz uma pastinha de rejunte com água, rejunte branco com água, ó. Vendo? Uma pastinha. E aí eu venho e aplico na peça. Essa parte eu vou deixar pra... Eu mesmo faço, tá bom, Rogério? Não, pode deixar que eu faço. Não, eu gosto... Pode deixar. Ó. Eu faço isso aí também. Não, olha aqui, ó. Deixa eu fazer. A gente passa... Vou deixar metade da lata pra você fazer. Deixa metade, deixa metade que eu faço. Ó, aí a gente vai passar aqui. O que que eu fiz? Eu passo o rejunte na lata e vai limpar. Ó, depois com o pano levemente úmido, a gente tira o excesso. Quando a gente tira o excesso, ela já vai ficar limpinha assim, ó. Tá vendo? Dá pra ver? Que fica bem certinho. Aqui eu deixo secar... Até valoriza, né? Isso, eu deixo ela secar um pouco mais. Depois de bem sequinha... Deixa eu só te perguntar, a parte do rejunte você esperou secar bem a cola, né? Sim, eu deixei, na verdade, da parte da cola pro rejunte, um dia pro outro. Ah, tá. No rejunte, eu não posso deixar secar muito tempo. Eu tenho que passar e já limpar. Porque se eu deixar o rejunte secar, depois eu não consigo limpar ele de cima da pastilha. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui a diferença com e sem rejunte. Sem o rejunte, ele fica vermelhinho. Aqui sem o rejunte. Isso. Sem o rejunte. E aqui com o rejunte. Do lado de cá tá limpinho, tá mais limpo. É. Com o rejunte. Ele destaca a cor da pastilha, né? Que no caso, a cor do plástico. Vamos passar mais rejunte aí. Vamos ver, vamos sujar o tempo. Ele gostou. Top. Passa então o rejunte. Aí aqui eu tenho a base que eu trouxe. Nesse caso, a gente fez o rejunte. Vou pintar o fundo da lata com tinta. Eu sou exagerado, né? Sei lá, acho que eu peguei muito rejunte. É assim mesmo? Isso. Ou exagerei? Exagerou um pouquinho. Você vai tirar o excesso. Ai, ai, ai. E agora é só decorar? Isso. Você vai ter que decorar nessa aqui? Não. Aqui que a gente vai fazer, eu só vou mostrar pra você. Aí você termina de rejuntar, pinta o fundo com tinta... Eu coloquei uma tinta marrom. E aqui nessa base eu usei... Uma tinta PVA, né? Isso, tinta PVA. Nessa base, o que que eu usei? Corda, pinheirinho, certo? Eu colei com cola quente. Você quer um paninho aqui? Um paninho. Aí, obrigado. Aí eu coloquei a corda aqui na base, usei o pinheirinho, as bolinhas vermelhas só pra decorar. E a lata, depois que ela tá sequinha, eu venho aqui com uma fitinha de cetim, tá vendo? Fiz um... tipo um... coisinha de cinto, né? Só pra decorar. E aí eu vou colocar na lata, depois que ela estiver sequinha. Certo. Você coloca na lata e ela vai formar como se fosse o cintinho do Papai Noel. Olha aí, que demais, né? Aí isso daqui... Aí se você pegar a peça pronta, você vai ver que aí na peça ela tá com esse cintinho, depois da lata estiver sequinha. Quer ver, ó? Já limpei pra você. Isso, ó. Ó lá. A gente põe aqui... Como é que você foi? Dá tempo de pôr a corda, Letícia? Dá tempo de pôr a corda? Dá tempo de pôr a corda? Pode, pode pôr a corda. Pode pôr a corda. Ó, a corda é assim, uma plaquinha de MDF. Enquanto você vai colocando a corda, a vela como é que é? Você faz a vela? A vela, Rogério, eu fiz a vela, tá? Usando a gordura de soja e a... Gordura de soja? Gordura de soja? Gordura... Parafina de soja, desculpa. E a gordura vegetal. E essência. E essência... Aí você comprou em casa especializada. Isso, é. Eu compro e aí eu faço a vela de acordo com a essência, né? Coloco uma essência, essa tem essência de vanila com canela, tá? Essa que eu trouxe no programa. Aqui, ó, a gente vai só colando. Eu não cortei a corda porque depois que você termina de cortar, aqui vai mais ou menos... Acho que uns 4 metros. Aí você vai colocando, ó. Ó, estão pedindo... Vou terminar aqui. Ah, olha, no telão a gente tem a foto do abridor de latas, que é esse abridor diferenciado pra você... Ah, esse aí, ó. Olha lá, ó. É esse abridor? Isso, esse abridor. É um abridor chique, esse? É, esse é um abridor importado. Eu conheço aquele lá de metal? Isso, isso. Esse daí ele tira a rebarba, é isso? Sim, ele tira todinha a rebarba, ele deixa qualquer lata pra você fazer um artesanato bem acabado depois. Ele é importado, mas já encontra aqui no Brasil? Encontra no Brasil. Encontra? Encontra no Brasil, encontre. Deve ser caro, né? Não é muito, é acessível, Rogério. Ah, então tá bom. É, não é... Você quer que eu termine tudo aqui? Dá tempo de terminar? Pode, pode terminar. Pode terminar? Pode terminar. Tá bom. Olha lá, ó. Deixa eu terminar aqui. Ah, toda a corda ali, né? É, toda a corda. Eu acho que é por isso. Você quer pegar o que tá pronto lá pra você ver, pra colocar? Eu acho que é melhor. Mais fácil? Vamos pegar o que tá pronto, ó. Aqui eu trouxe a corda pra eles verem qual que é a corda. Ó, você fez uma base. Olha que lindo, gente. Isso. Tá lindo demais, né? Aí coloca uns raminhos, cola umas pérolas. Porque daí ficou uma base para o nosso porta-velas. Aqui você só colocou a vela, então, nessa combinação. Depois você jogou o que aqui por cima? Isso também é parafina com mica dourada. E tem uma essência de vanila com canela. Delícia, hein? Muito bom, né? Nossa! Vela com cheirinho de Natal. Muito bom mesmo. Silmara, muito obrigado, viu? Você é muito criativa. Obrigada, Rogério. Nós vamos passar os seus contatos. Enquanto isso, vocês acompanham aqui as outras peças. Esse aqui é de molho de tomate. Exatamente. Olha lá, dá para você reaproveitar todo tipo de lata, todo tipo de material que você tem aí na sua casa. Olha esta peça, que linda essa figura. Adorei. Linda demais. Porta-copos. Ah, e tem também colar, né? Como colar que você está usando, que é, gente, olha só, com tampa de garrafa. Olha que criatividade. Vamos mostrar aí, ó. Olha lá, ó. Que lindo. Muito criativa você, viu? Obrigada, Rogério. Você reaproveita tudo. Tudo. Muito obrigado, viu?